Olá minha gente, estamos de volta com muito prazer dialogando com todos e todas sobre o plano de reconstrução e transformação do Brasil proposto pelo Partido dos Trabalhadores. Nesta oportunidade vamos falar de uma transição ecológica para a nova sociedade do século XXI. Outro eixo estruturante do novo modelo passa pela luta por um meio ambiente equilibrado, a instituição de novas formas de produzir e consumir e a busca do desenvolvimento sustentável. A pandemia alertou o mundo para a correlação entre desequilíbrios ecológicos e pandemias, reforçando a essencialidade da questão ecológica. Assim, deve ser a nova forma de fundamentar a economia, com dupla e combinada sustentabilidade do desenvolvimento, sustentabilidade social e sustentabilidade ambiental. Por isso propomos agora medidas indutoras de um novo padrão tecnológico compatível com a urgência dos desafios ambientais e, ao mesmo tempo, promotoras de alternativas econômicas associadas à diversidade sociocultural e ambiental do país, seja no campo, seja na cidade. Com efeito, a luta contra as mudanças climáticas que ameaçam a vida do planeta, embora seja uma necessidade em si, também se constitui em oportunidade ímpar para promover o desenvolvimento e instaurar uma economia criativa. Isso é especialmente verdadeiro para o Brasil, país que tem tudo para se converter em uma grande potência ambiental. Os limites estão dados não apenas pelo aquecimento global, mas também pelo desaparecimento acelerado das espécies, pela contaminação dos aquíferos e cursos d'água, pela poluição urbana e suas consequências para a saúde humana. Portanto, a superação dessa crise passa por um processo de transição ecológica do atual modelo de desenvolvimento, tendo como perspectiva histórica a construção de uma sociedade solidária, democrática e sustentável. Infelizmente, o Brasil passou de exemplo de busca de sustentabilidade para o mundo em desenvolvimento, nos governos do PT, a condição de grande vilão ambiental do planeta no governo Bolsonaro. Assim, é preciso se empenhar na defesa das instituições ambientais que estão sendo desconstruídas pelo governo de Jair Bolsonaro. Ao mesmo tempo, é necessário inovar e aprofundar nossos compromissos ambientais em todas as frentes de luta da sociedade, notadamente em relação à Amazônia e aos demais biomas, defendendo a manutenção da biodiversidade e dos serviços ambientais, o reconhecimento e demarcação das terras indígenas, dos territórios quilombolas, das populações tradicionais e da agricultura familiar. Desse modo, propomos empenho no desmatamento zero e na proteção da biodiversidade. A transição ecológica requer um forte compromisso do governo federal com a proteção das florestas e da sociobiodiversidade. O fim da expansão predatória da fronteira agropecuária é fundamental para a preservação da biodiversidade e para a prosperidade socioeconômica do país, com manutenção dos meios de vida dos povos do campo, das florestas e das águas, tais como a provisão de água, regulação do clima, fertilização, formação de solos, dentre outros. Mas o PT não quer apenas conservar, quer desenvolver o país em bases sustentáveis, com investimentos produtivos e inovadores. A travessia para uma sociedade ecologicamente equilibrada depende desse resgate e inovação institucional, tanto quanto do protagonismo e da ousadia dos sujeitos sociais em criar o novo. Por isso, propomos um pacto ecológico que assente o desenvolvimento do Brasil em novas formas de produzir e consumir, que gere trabalho e bem-estar coletivo, com base numa reconversão econômica alicerçada em tecnologias ambientalmente adequadas. O pacto ecológico que defendemos pressupõe o compromisso ético e político em enfrentar a crise climática e ambiental, descarbonizando o sistema de produção, promovendo novas formas de economia justa e solidária e gerando um novo senso de cuidado e pertencimento à natureza. Nesse contexto, o PT planeja uma nova política energética, com ampliação substantiva do uso de fontes limpas de energia, como a solar e a eólica, cuidando para que o pré-sal e a renda petroleira sejam utilizados nos interesses nacionais. Propõe também uma agricultura de baixo carbono, totalmente comprometida com a conservação ambiental e a oferta de alimentos saudáveis, contribuindo para um novo modelo de desenvolvimento sustentável e uma nova política de comércio exterior. No campo, a reforma agrária e o apoio à agricultura familiar são imprescindíveis e estratégicos, não apenas para assegurar a sustentabilidade ambiental e a segurança alimentar, mas também para garantir a geração de empregos e renda no campo. O PT almeja lutar por uma nova concepção de cidades, para ampliar a matriz energética na mobilidade urbana e nas edificações, para garantir a segurança hídrica e os quatro R's nos resíduos sólidos, repensar, reduzir, reutilizar, reciclar, para priorizar o transporte coletivo e a mobilidade ativa, racionalizando o uso do automóvel, assim como proteger as áreas de proteção permanente, as APPs urbanas, cuja ocupação gera enchentes e desastres naturais que afetam, sobretudo, os mais pobres. O PT propõe, desse modo e em síntese, um pacto pelo desenvolvimento e pela vida das pessoas e do planeta, conciliando o crescimento econômico, sustentabilidade ambiental e justiça social. Muito obrigado e até a próxima. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar. Tchau. 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 Tchau.